Em outra comunidade carioca, moradores aprenderam como agir quando alguém sofre uma parada cardíaca. São técnicas de reanimação que podem salvar vidas antes da chegada do socorro. Para 130 moradores das comunidades do Pavão Pavãozinho Cantagalo, na zona sul do Rio, uma importante lição. O curso ensina como proceder diante de uma pessoa que esteja tendo uma parada cardiorrespiratória. O curso dado aos moradores tem como um dos principais objetivos diminuir números assustadores. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada dois minutos uma pessoa morre no Brasil vítima de parada cardíaca. Durante um ano, são 270 mil vidas perdidas. Depois que iniciamos o treinamento, o curso Salva uma Vida da SBA, nós já tivemos a oportunidade de resgatar duas vidas somente esse ano. Isso acontece quando o coração bate de forma desordenada até parar. Assim, o sangue não é bombeado e não leva oxigênio no organismo. 80% dos casos acontecem dentro de casa, junto à família e longe das equipes médicas. O primeiro passo é reconhecer quando alguém está tendo uma parada cardíaca. A cada minuto sem socorro, a chance de sobrevida da vítima diminui 10%. Imediatamente, deve-se acionar o serviço do SAMU pelo telefone 192. Em seguida, é preciso iniciar a reanimação até a chegada dos paramédicos. 10, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 30, caro lindo. Boa! Tem bastante prática. Dá pra cansar? Um pouquinho. Agora é assim como salvar a vida. Primeiro tem que ligar e depois fazer 30 e dou respiração boca a boca para não perder a vida. Cada um podendo ensinar um pouquinho que sabe, a tendência é que a gente consiga ajudar a população como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.